Eu era simplesmente um noob no nosso universo de Ben 10 E o meu objetivo de hoje é sair de noob e ir até pro E me tornar o mais poderoso do nosso servidor de Ben 10 Então, bora pro vídeo Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10 E antes de tudo eu quero falar uma coisinha pra vocês Infelizmente no nosso servidor de Ben 10 eu sou um noob Até porque eu só tenho 3 Omnitrix Que no caso é esse Omnitrix do Solo Leveling Que não é tão poderoso E eu também fiz esse Super Omnitrix do Albido Que já me dá algumas formas supremas Mas como o meu time não é o time dos vilões É o time do bem Esse Omnitrix vermelho simplesmente Acabou se transformando no Super Omnitrix do bem E como eu quero me tornar um pro aqui no nosso mundo de Ben 10 Eu tive uma ótima ideia Antes de tudo, né, vocês devem estar estranhando Que tem uma pessoinha aqui dentro da minha casa Mas pra quem não tá entendendo nada Vamos voltar ao tempo E meu Deus, hein Ô Getosbaldo, você gosta de ficar me cheirando, hein, cara Mano Ah, mano Eu ia falar, quem tá quebrando a minha casa? É logo você, maluco? E aí, maluzinha? Tava com saudade, hein, mano? Você vê que, mano, é saudade Você vê que essa sua cara lavada Você nem me chamou pra gravar com você Eu vi o seu mundo aberto E eu decidi invadir porque... Que cara de pau Antes de tudo, seja bem-vinda Nosso mundo de Ben 10 E eu recomendo você entrar na minha casa Porque o mundo tá bem perigoso Pode aparecer um dragão Um alienígena aí Eu tô ouvindo esses barulhos Você é louco, mano Ô, maluco Você já sabia o que era o mundo de Ben 10? Olha, eu já tinha visto alguns vídeos seus Mas eu não prestei muita atenção Eu não tinha certeza que era de Ben 10 Qual o seu time? Você é do bem ou você é do mal? Mano, eu, na verdade, não tenho time Porque eu acho que eu sou neutra Não tem nada, tipo, de... Não tinha nenhum do bem nem do mal Tá, se eu quiser ser minha aliada Deixa isso, hein Ah, não sei, mano Acho que você é do bem ou do mal Eu revelo se você virar minha aliada E ainda tirou, ó 32 notas de 100 dólares O quê? Opa! Tá bom, GG 32 notas Tá bom, melhor É que eu tô rico, maluco Oxe, então Eu sou você agora, meu aliado Fazer o parceiro pra sempre Fechamento Bom, como vocês viram aí Agora a Malu é uma nova moradora Aqui do mundo do Ben 10 E ela diz ela que ela vai ser do meu time Ou seja, ela vai ser do Ben E a gente precisa ir atrás dos traidores Mas, voltando ao assunto Meu Deus do céu Ela já tá da hora Já fiz até o Omnitrix, mano Essa daqui é a minha parceira Mas assim, rapaziada A minha ideia é eu acabar evoluindo Esse meu Omnitrix aqui Pra fazer o Omnitrix de pró Que, no caso, se eu vir na crafting table E escrever Omnitrix Simplesmente tem esse Omnitrix supremo Que se faz com dois Super Omnitrix E se ele é feito com dois Super Omnitrix Quer dizer que ele é melhor do que o Super Omnitrix E é por esse motivo que eu vou fazer o Omnitrix supremo Mas pra fazer ele Primeiro eu vou ter que fazer esse Omnitrix normalzinho Que falta só um relógio Pra evoluir depois do recalibrado E do recalibrado Eu vou ter que fazer o Super Omnitrix Só que tem um mini problema, galera Na real, dois mini problemas Eu estou totalmente pobre Eu tenho quatro esmeraldas Só cinco pepitas de ouro E não tenho nada de redstone Ou seja, eu não consigo fazer nenhum relógio É por esse motivo que eu vou atrás de farmar alguns minérios No caso, eu consigo farmar minérios Fazendo dungeons ou derrotando dragões Cara, como aquelas dungeons ali Tudo já foi explorada Eu acho que eu vou tentar encontrar um dragão primeiro Que é um encontro bastante ouro Porque nos dragões sempre tem ouro E depois eu vou atrás da redstone esmeralda Que é em dungeon Mas eu acho que vai ser mais fácil Derrotar um dragão primeiro Ó, que nem aqui é uma toca de dragão Mas eu não sei se tem dragão não É, não tem dragão Já que foi derrotado Mas talvez possa ter ouro Ó, tem algumas pepitas de ouro aqui E todo ouro é bem ruído, né? Porque eu estou pobre É, e eu não consegui muitos ouros Então eu vou atrás De encontrar outra toca de dragão Tenho certeza que logo logo eu encontro uma Ufa! Finalmente achei uma toca de dragão E tem um dragão aqui Então eu vou conseguir lutar contra ele de boa E para lutar contra esse dragão Eu vou simplesmente me transformar no Tartagira Cara, ele é um dos aliens de Agregor Ele é bem poderoso Ele tem força e resistência muito boa Agora que tem esse poder aqui Que eu nem sei pra que Caraca, eu entro dessa forma Caraca, mano Será que eu fico mais forte? Eu só ganho velocidade E eu também consigo mudar a gravidade Bom, eu vou tentar derrotar o dragão assim mesmo Aê, aproveitar que eu vou também com essa forma aqui Tá, o problema é que eu pego fogo Mas, mano, eu sou o Tartagira, cara Com certeza eu vou conseguir derrotar um dragão É até sacanagem você colocar o Tartagira Para lutar contra o dragão, cara Beleza, dragãozinho? Derrotado Agora é só eu apagar esse fogo aqui E perfeito Vamos ver aqui os baús Agora eu consigo pegar mais ouros Olha, achei até diamante Meu Deus, tem um bicho me atacando Vou ficar transformado só para não perder o costume E eu acho que eu peguei ouros o suficiente E o bom é que aqui na frente também tem uma casa Eu vou tentar explorar essa casa de bruxa Eu acho que não tem bruxa aqui É só realmente a casa Então eu consigo explorar de boa É, tem só comida aqui E não vai servir para muita coisa, não É, não tem nada Nenhum segundo andar Não, não tem Então foi praticamente inútil eu ter vindo para essa casa Bom, agora que eu já consegui os ouros Falta eu conseguir redstone Talvez nessa dungeon pequena Essa aqui é uma dungeon de nível baixo Tanto que ela é a menor dungeon Talvez eu consiga encontrar um pouco de redstone nela, cara Eu acho que vai ser difícil, mas eu posso encontrar Até porque é uma dungeon que nem boss tem É, foi o que eu falei, galera Dungeon nível baixo vai ser bem difícil encontrar redstone Zerado do zerado de redstone É, não tem nada Eu acho que eu só vou conseguir achar redstone Em dungeons level alto Ou até mesmo indo para uma ilha do céu, galera Eu nunca fui para uma ilha do céu aqui no nosso servidor Será que tem minério? Bom, a ilha está flutuando Tem que ter alguma coisa boa, né? Beleza, vamos tentar pousar aqui na ilha Perfeito Vamos ver aqui Tem um baú E, ó, tem redstone Ferro Cobre E também tem, ó, uma luneta, cara Eu posso devolver a do Gabs, então Eu vou até pegar essa luneta Pô, mas eu não sabia que aqui tinha minério, não Foi bem útil O que será que falta para a gente fazer o nosso Omnitrix? Ó, vou até fazer aqui uma crafting table Vou transformar aqui em ouro Faço um relógio Esse relógio eu faço o Omnitrix E talvez eu consiga evoluir só uma vez E vai faltar para fazer o Super Omnitrix É, galera, eu sabia, mano Estava faltando simplesmente uma esmeralda Para eu fazer o Super Omnitrix Tá, mas eu sei uma forma fácil de conseguir só uma esmeralda E a resposta já está bem aqui embaixo de mim Que, no caso, é essa vila NPC aqui da frente Aqui na frente não, né? Até porque eu estou dentro da vila já Tá, eu vou tentar falar aqui com alguns aldeões Para ver se eles trocam esmeralda comigo, ó Tem esse fazendeiro que está tentando fugir Ele troca 20 linhas por uma esmeralda, cara 20 linhas eu nem tenho Então, tem que trocar com o outro Ó, tem outro fazendeiro aqui Olha que pilantra, está plantando E ele troca logo trigo, mano Que ele acabou de plantar Tá, esse cara é um pilantra, galera Olha, só pelo nome da esmeralda esse daqui Nem troca Ô, esse aqui eu consigo trocar, hein Troquei e tenho uma esmeralda Eu acho que vai dar tudo certo Só eu voltar para a minha casa Cheguei Ufa, parei certinho na minha porta, hein, mano Tô começando a ficar bom em aterrissagem Mas agora é só eu fazer aqui outro Super Omnitrix Que mentira que vai faltar Não, porque eu dei todo esse rolê E não vai dar para eu fazer Não, cara, não Mentira, velho Eu vou ter que ir de novo para uma vila Só para conferir, galera Eu acho que eu não tenho nenhuma esmeralda no meu baú, cara Só para conferir porque É, eu realmente estou pobre Bom, mas o lado positivo é que bem aqui na frente tem uma vila NPC Então é até mais perto ainda Tá, agora é só ver o que esses miseráveis troca Esse daqui Troca a cenoura Consegui Cara, perdi todas as minhas cenouras praticamente Mas consegui uma esmeralda E mais uma vez eu vou voltar para a minha casa Meu Deus, parece que isso não acaba nunca Eu preciso só desequipar meu Omnitrix no caso, né Porque senão não vai dar certo Pronto, agora tô com meus dois Omnitrix E eu consigo fazer o Omnitrix Supremo Que é simplesmente o Omnitrix do Ben 10.000 Bom, eu acho que finalmente chegou a hora de testar o meu novo Omnitrix E caraca, ele é igualzinho recalibrado Só que infelizmente, galera Eu não consigo me transformar em nenhum Alien Vocês já estão cansados de saber Mas a cada XP é um Alien Então antes de eu me transformar em qualquer Alien Eu tenho que conseguir XP E ali na frente tem um Creeper Cara, eu vou tentar derrotar aquele Creeper Porque derrotando aquele Creeper Eu já consigo direto ganhar esse XP Tá, tem que tomar cuidado para ele não explodir Sai, não explode Uh, consegui derrotar E não peguei um XP Ô, tristeza Tá, mas aqui também tem um afogado Eu vou tentar derrotar ele Para pegar esse 1 XP Tá, mas esse daqui já é um bicho mais forte, cara Nem me deu dano E ufa, um de XP E agora eu liberei o Fogo Fato Sim, galera O bom desse Omnitrix É que eu não perco a minha forma humana Eu continuo com a forma humana Só que com os poderes Creeper, eu tô com os poderes do Fogo Fato Cara, isso eu realmente acho sensacional Desse Omnitrix Eu acho muito louco E liberei aqui mais um Alien Que no caso foi o Gosma Que é uma regeneração absurda Bom, eu já tenho um Omnitrix de Pro Mas eu ainda não sou um Pro Eu não sou um Pro, galera Porque esse Omnitrix aqui Ele tem simplesmente 33 ou 34 Alienígenas Eu só seria um Pro se liberar todos esses Aliens Então eu tive a seguinte ideia Alguns dias atrás Eu derrotei um Mutante Enderman Que me deu muito olho de Ender E que tal eu pegar esses olhos de Ender Para estar zerando o Minecraft? É, a ideia é melhor do que essa Não tem Bom, então partiu procurar Esse Tente, né, meu amigo? Até porque Eu vou até usar no Gosma Que me dá um pouquinho de velocidade Na real ele não me deu nada de velocidade Então eu vou trocar de Omnitrix Para um que eu já tenho alguns Aliens liberados No caso eu vou estar utilizando esse Que eu tenho com o Macacarain Que eu posso simplesmente soltando teia E vamos ir atrás agora Desse portal do Tend Bom, rapaziada Pelo que tudo indica O portal do Tend está nessa vila Porque se eu jogo para cá O olho simplesmente vai para aqui Mas se eu passo da vila Que nem vou dar um exemplo Vim aqui na última casa Ó, o olho ele já vai para trás Então eu acho que é realmente Algum desses meios Ó, vou até jogar mais um Porque eu vou tentar pegar a localização exata Ah, é aqui, ó É aqui O problema é que minha picareta Está quase acabando Cara, eu acho que eu vou ser esperto Antes de eu ir para lá Eu vou pegar um pouquinho de madeira E prestar aqui na casa dos villagers, né Eu acho que eles não vão se importar Se eu quebrar um pouquinho da casa deles Ou talvez até vão Mas vai ser por um bem maior, cara Eu vou derrotar o Ender Dragon Que amedronta o mundo E eu acabei de criar essa história E agora o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou simplesmente pegar E vou fazer mais uma picareta E duas espadas Agora é só lembrar Onde o portal está aqui Esse daqui vai... Ah, está bem aqui E beleza, então Eu já vou começar a descer Que com certeza eu vou estar encontrando O negócio do T-End por aqui Que eu nem sei o nome Eu acho que é a estrutura, né Eu vou estar encontrando a estrutura do T-End Aqui para baixo Bom, galera Quando eu falei que era para baixo Coloca para baixo Porque olha o tamanho do túnel Que eu cavei, cara Minha picareta quase vive com a amarela Bom, agora chegou a hora De a gente estar procurando O portal do T-End Já pensou que o quebre Estava logo aqui? Nossa, ainda achei esse negócio aqui Que é mó raro Caraca, eu estou sortudo, hein Ah, mas o que me interessa É eu conseguir achar o portão do Ender Dragon Que é um baita trabalho Bom, galera Estou aqui no T-End E cara, para enfrentar o Ender Dragon Eu acho que uma cacarã Vai ser bem útil Porque eu posso ir voando Literalmente Voando não, né Soltando teia aqui para cima É só eu, sei lá Tentar explodir isso Eu consigo explodir só com a teia também Será que chega lá? Não chega, né É, não chega, galera Mas bom Só ir soltando teia E agora é só sair quebrando aqui os cristais Prontinho, rapaziada Quebrei todos os cristais Agora o que eu vou fazer? Para derrotar o Ender Dragon Eu vou simplesmente derrotar Alguns Endermers Que estão por aqui Para pegar mais XP E eu vou utilizar um alien Que dê mais dano, né Até porque eu quero estar Contra o macacarã Que... Contra o macacarã Não, não é Usando o macacarã Que é tristeza, né, galera Ui, eu ainda estou com o Minitrix errado Calma Vou ter que derrotar esses dois Endermers Pronto E agora eu ativo o Minitrix certo Beleza, peguei o Gosma Vamos pegar o XP com o Minitrix Boa, 3 de XP E agora vamos estar tentando Pegar mais XP, né Até eu pegar um alien Realmente muito poderoso E esse bicho aqui Será que está muito XP? Ih, não deu nada de XP Só a tristeza derrotar ele Mas beleza Vou continuar batendo aqui nos Endermers Prontinho, 5 de XP Nossa, o Ender Dragon vindo aqui Vixe, ele está loucão, galera Tá, e agora eu consegui liberar mais aliens No caso, o Cromático Ih, cara Era esse que eu queria Hernomossauro Supremo Ou Crazy Supremo Cara, com esse alien aqui Ele é meio lento Mas olha o dano que eu dou no Ender Dragon Se eu pegar a espada então ainda Fim, o meu dano, rapaz Vai ficar muito alto Cadê esse Ender Dragon aqui, safado? Pilantra Beleza, ele está jogando aqui Uns negócios em mim O único problema é que ele vem também Como rasante Muito rápido Mas vem, 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 Ender Dragon Toma, toma Ah, só acertei só um Caraca, quanta coisa tem aqui Tá, só esperar o pilantrinha descer Beleza, ele veio Já vai apanhar Ih, derrotei o Ender Dragon Meu Deus do céu, galera Agora eu vou ganhar muito XP Eu duvido eu ganhar menos do que 35 de XP, cara Eu preciso ganhar pelo menos 35 de XP Para liberar todos os aliens desse Omnitrix Ó, já cheguei aqui no 30 34 Nossa 36 de XP Cara, é muito XP Muito XP Já vou passar de 50, mano É mais do que o suficiente Que eu tenho para liberar todos os aliens desse Omnitrix Então vamos embora Agora que eu cheguei no nível 55 Eu posso utilizar todos os aliens Mas tem um alien especial que eu quero estar usando Que no caso é esse daqui O Alien X Bom, mas antes de mostrar o poder do Alien X É óbvio que teremos o nosso cantinho dos escritos O primeiro escrito que vai aparecer Nosso cantinho dos escritos É o Hunter ou Hider Não sei falar, mas me perdoe Que fez o desenho sensacional do Crazy 1007 usando o Omnitrix E cara, eu gostei muito do desenho Até porque os detalhes dos olhos Camiseta ficou muito massa Então muito obrigado pelo seu desenho, maninho E o segundo escrito que vai estar parecendo Nosso cantinho dos escritos É o Wesley Silva Que fez o Crazy 1007 com o Omnitrix E ainda me chamou de besta, cara Meu Deus do céu É, eu tô sem moral Mas eu gostei muito do seu desenho Muito obrigado E seja bem-vindos ao nosso cantinho dos escritos E vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz você participar do cantinho dos escritos? Essa resposta é bem fácil Vai participar do cantinho dos escritos De todas as duas formas A primeira delas é você se tornando membro do canal Que além de ganhar vários benefícios Como o grupo exclusivo Vídeos antecipados E spoiler de série Você aparece em todos os cantinhos dos escritos E a segunda forma é a mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pro canal Pode ser desenho feito no celular Photoshop Pixel art Tudo Qualquer desenho faz você entrar Pro nosso cantinho dos escritos Bom, e antes de voltar pro vídeo Vamos passar uma palavrinha Mas o senhor é fiel Eles o fortalecerá E o guardará De todo o mal E agora que eu tô ouvindo barulho De algum mutante por aqui, né Eu acho que eu tô ouvindo até passos E dragão Meu Deus do céu E outro cavalo Meu Deus do céu Teve filho, cara Olha aqui Olha aqui o mutante aqui Ah, miserável Ele vai ter que conhecer O poder do Alien X Meu Deus Quanta vida, galera Quanta vida Quanta força Deixa eu ver se eu derroto o Creeper Um tapa só Sai daqui Toma, um tapa Nossa, um tapa Um tapa Eu derrotei ele Deixa eu ver no dragão Nossa, mentira Mano Mano É o Alien X, cara Que que é isso Toma Nossa Além de, ó Posso fazer isso Eu posso tacar fogo Ai, não Vou tacar fogo na minha casa Tá Eu posso tacar poder Ah, não Mentira que eu fiz isso Tá, não tem problema não Deixa eu derrotar esse bicho aqui Nossa, galera É Eu me tornei um pró E o resultado disso Foi ter perdido a minha casa Ô, Paulo Você quer meu beader aí Tem moral de construir minha casa aqui, por favor? Ah Consegue a minha casa, mano Fazer o que, né? Não vou abrir o raro Não Ahn Ahn Obrigado.